Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Você tem aqui a média de 1,65, a mediana de 1,67 e a moda de 1,70. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65 metros, 1,66 metros, 1,67 metros e 1,68 metros. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! De acordo com o anunciado, a gente quer saber os esportes que jogaram P, J, F e M nessa ordem. Eu vou começar pedindo para você prestar atenção à seguinte informação. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então, por exemplo, se no grupo de futebol você tivesse 3 pessoas, então no grupo de basquete você teria naturalmente 4 pessoas, uma a mais. No total, você teria quantas pessoas? 7 pessoas. Uma quantidade ímpar de pessoas. Digamos que a gente organizasse essas pessoas em ordem crescente das suas alturas e a gente tivesse A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Como a quantidade de pessoas é um número ímpar, a gente tem uma pessoa que fica aqui bem no meio e essa pessoa tem uma altura que corresponde justamente à mediana. Seria ali 1,67. Veja que essa pessoa seria a mais baixa do grupo que jogou basquete. E você teria outras 3 pessoas aqui, antes da mediana, seriam as 3 pessoas que jogaram futebol. Está claro esse exemplo? A gente imaginou que se o grupo das pessoas que jogaram futebol fosse composto de 3 pessoas, então como o grupo de basquete tem uma pessoa a mais, ele teria 4 pessoas. Daí o total de pessoas seria 7, que é um número ímpar. E a gente sabe que quando a gente tem uma quantidade ímpar de valores escritos em ordem crescente, a gente vai ter um valor central, e esse valor central corresponde justamente à mediana. Aí você viu que essas 4 pessoas aqui, as mais altas, fazem parte do grupo que joga basquete, essas 3 pessoas mais baixas fazem parte do grupo que joga futebol. Mas isso aqui é apenas um exemplo, a gente não sabe quantas pessoas jogaram futebol, a gente não sabe quantas pessoas jogaram basquete. Vamos fazer mais um exemplo. Imagine que o grupo das pessoas que jogaram futebol fosse composto de 5 pessoas. Como no basquete você tinha uma pessoa a mais, então você teria 6. Observe que o total, 5 mais 6 é 11, mais uma vez um número ímpar. Então a gente teria uma situação semelhante. A gente teria pessoas com alturas A1, A2, A3, até A11. Naturalmente, com 11 valores, você também vai ter um valor central. Sempre que a quantidade de valores é um número ímpar, você tem um valor central, e esse valor corresponde à mediana. Então a mediana seria 1,67. Aí você ia ter aqui os 6 mais altos no time que jogaria basquete, e os 5 mais baixos no time que jogaria o quê? Futebol. Então esse aqui é mais um exemplo, mas ele ilustra muito bem o tipo de situação que a gente tem na questão. Nós podemos provar que a quantidade de alunos na turma é um número ímpar. Isso se deve ao fato de que o número de alunos que jogaram basquete é 1 a mais do que o número de alunos que jogaram futebol. A gente pode até escrever isso da seguinte maneira. Se N alunos tiverem jogado futebol, então N mais 1, isto é, 1 a mais, jogaram basquete. Daí o total pode ser expresso por 2N mais 1. E isso, é claro, corresponde a um número ímpar. Por que é claro que corresponde a um número ímpar? Porque ele é uma unidade a mais do que um número par. Quando você multiplica por 2, você tem um número par. Então ele é uma unidade a mais do que um número par, ele é um número ímpar. Daí a gente vai ter uma situação semelhante ao que a gente já estava explicando aqui nos exemplos. Organizando os alunos em ordem crescente da sua altura, você vai ter os N primeiros que jogaram futebol e os N mais 1 seguintes que jogaram basquete. Sendo que esse aqui, o primeiro que aparece aqui no grupo dos que jogaram basquete, a altura dele corresponde justamente à mediana, isto é, 1,67. Esse aqui é o valor central, tá? De acordo com tudo isso, a gente pode agora analisar a situação de P, J, F e N. P e J têm alturas 1,65 e 1,66 metros. As alturas deles dois são inferiores à mediana. Então a gente pode garantir que eles jogaram futebol. Agora, F tem uma altura de 1,67 metros, que é justamente igual à mediana. Então ele é o primeiro aqui dos jogadores de basquete, considerando essa ordem aqui como crescente das alturas. E M, como tem uma altura maior do que a mediana, isto é, 1,68 metros, ele está no grupo daqueles que jogaram basquete. Então a sequência é futebol, futebol, basquete, basquete. O item correto é o item C de casa. Hora da revisão. A questão trata de uma certa quantidade de alunos. Alguns deles jogaram futebol, outros jogaram basquete. De acordo com o enunciado, a quantidade daqueles que jogaram basquete é 1 a mais do que aqueles que jogaram futebol. Então se a gente representar por N a quantidade daqueles que jogaram futebol, aqueles que jogaram basquete corresponde a N mais 1. Então o total de alunos seria 2N mais 1, isto é, um número ímpar. Quando a gente tem uma quantidade ímpar de valores, a gente sempre tem um valor central. Esse valor central, quando a gente escreve os valores em ordem crescente, esse valor central corresponde à mediana. A mediana vale 1,67. A gente viu que organizando os valores em ordem crescente, aqueles valores a partir do valor que estava bem no meio corresponderiam ali às alturas dos jogadores do time de basquete. E aqueles que viessem antes desse valor central corresponderiam àqueles que jogaram futebol. O enunciado nos informa qual é a mediana, isto é, ele nos informa qual é esse valor central. É de 1,67. Como P e J têm alturas menores do que 1,67, a gente sabe, com certeza, eles estavam no grupo dos que jogaram futebol. F tem uma altura igual à mediana, isto é, ele é o primeiro ali dos que jogaram basquete. O primeiro considerando as alturas em ordem crescente. E M, como tem uma altura maior do que 1,67, também jogou basquete. Daí a gente encontrou a ordem futebol, futebol, basquete, basquete. Esse vídeo foi feito para te ajudar, se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser ter aulas particulares comigo, o professor Demófilos Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!